Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa. Gizimane desabafa no BBB22, única pessoa que nunca foi para o VIP. A professora está há três semanas na xepa. Na cozinha da xepa, a Minda Quebrada e Gizimane conversam e encontram a Roma, a mesa para a refeição. Gente, essa xepa está pra lá de bom. Vamos falar a verdade? Diz aí a cantora, tá? Graças a Deus, concorda aí, Gizimane. A segunda semana foi a pior semana da xepa, da minha vida, desabafa Gizimane. Só a segunda a gente já está na sétima, responde a Minda Sexta, Sétima e na semana que vem. Não vamos ficar profetizando, rebate aí, Gizimane. As duas riem. Já a gente entra na conversa e diz, Mano, que loucura. Sem semanas na xepa, sou a única pessoa oficialmente da casa que nunca foi no VIP, diz Gizimane. Pessoal, deve ser muito difícil, né? Talvez as pessoas poderem dar uma oportunidade de fazer um rodízio, quem ainda não foi, para poder participar, para poder se fortalecer, comer e beber algumas coisinhas bacanas, né? Talvez seria legal ou não. É jogo, não tem isso. É um milhão e meio. Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.